Eu vim trazer uma outra dica para a decoração da sala para educação infantil Dessa vez é aniversariante do mês Eu utilizei EVA colorido, coloquei umas fitas no balão E EVA com glitter para decorar as laterais As letrinhas você pode baixar na internet, os desenhos também, super fácil O meu eu utilizei, eu fiz eu mesma, super fácil, barato e vai ficar linda a sala Espero que você tenha gostado dessa dica E continua no canal que aí a gente vai trazer mais dicas para vocês, como essa Ok? Beijo e até a próxima Obrigado Obrigado